Se eu ficar, eu apenas estarei no seu caminho, então eu partirei, mas eu sei que eu pensarei em todo o nosso passo no caminho. E eu sempre te amarei, sempre te amarei, você, minha querida, você, agradáveis lembranças, é tudo o que eu levo comigo. Então adeus, por favor, não chore.